Oi filhos, hoje eu vim ensinar o tão famoso Efeito Gêmeas, que eu faço muito no like e bastante também no TikTok. No vídeo anterior, pra quem não viu, eu falei que eu ia ensinar aqui, então eu tô aqui, entendeu? E o aplicativo que eu uso geralmente é o Vídeo Star, só que ele é pago. Então tem outro aplicativo que eu uso muito, 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 e que ele é tanto pra iPhone quanto pra Android. Então dá pros dois celulares. Então ó, tranquilo e é de grátis. Melhor ainda. Parece difícil, gente, fazer o Efeito Gêmeas, mas não é difícil, gente. Vocês vão ver. Ó, presta muita atenção, gente, entendeu? Por que que minha cachorra tá rosnando? Lana, você atrapalhou o vídeo, Lana! Sua parecida. Me solta, p***! Gente, ela me odeia. Prestem muita atenção pra vocês fazerem direitinho, que eu sei que depois desse vídeo, todo mundo vai conseguir sim fazer Efeito Gêmeas, que é uma irmã gêmea também, ou um irmão gêmeo. Eu aprendi, gente, vendo uma youtuber americana, né? Ela falava inglês. Sei falar inglês? Não. Entendo o que as pessoas falam em inglês? Não. Como eu aprendi? Também não sei. Gente, o aplicativo é esse aqui que tá aparecendo na tela, que é CapCut. É esse aqui que tá aqui, gente, tá bom? Tem pra Android, pra iPhone, então todo mundo vai conseguir baixar. A primeira coisa que você tem que fazer é selecionar um áudio. Então você vai ou no TikTok ou no Like, enfim. E você seleciona o áudio, que é aquela assim. Baby girl, tananana, close your eyes, this is me, not my daddy. Ai, gente, the voice. Enfim, é essa que eu selecionei o áudio. Eu acho que eu não vou poder colocar ela, né? Porque dá direitos autorais. É, aí posso. E no YouTube não pode. Mas é essa música, gente. Você seleciona a música, a dancinha usou a música que vocês bem entenderem. E você vai lá e salva o vídeo com a música pra você deixar na sua galeria. Então o primeiro passo é esse. Salvar a música que você quiser e colocar no vídeo. Segundo passo é gravar. Como que a gente faz? Você vai precisar ter duas trocas de roupa. Eu vou fazer com essa aqui, que eu tô amarela. Eu vou fazer com essa roupa aqui e com essa daqui. Tem que ser duas, pra ficar mais legalzinho, né? Tipo, do que duas iguais. Ó, você tem duas opções na hora que você for gravar. Ou você canta a música quando for gravar o vídeo. Ou você coloca uma... O que eu sempre faço, né? Você coloca uma música em outro celular pra você, tipo, meio que saber, sabe? Tipo, eu coloco a música nesse celular e fico gravando. Pra eu saber meio que o tempo. Depende, né? Acho que deu. Gente, eu não sei explicar. Eu espero que vocês entendam. Ó, o primeiro você tem que gravar desse lado aqui. Esse lado aqui você deixa livre, sem nada, tá bom? Começa desse lado aqui. Aí você coloca lá a música no seu celular. Baby girl. Na-na-na-na. Ó, gente, eu já tô aqui com a outra roupa. E agora eu tô desse lado aqui da câmera. Esse lado foi a parte 1 que eu tava gravando com a blusa amarela. Você sabia que eu consegui arrotar debaixo da água? Gente, eu já fui na piscina. Eu consegui arrotar debaixo da piscina. Gente, foi a coisa mais legal da minha vida. Juro. Agora eu vou gravar desse lado aqui da câmera. Porque é esse lado aqui que eu já gravei. E eu não posso invadir esse espaço. Porque eu já gravei. Aí eu vou. Baby girl. Na-na-na-na. Close your eyes. This is me. Na-na-ba-dee. Enfim, já gravei as duas partes. Lembrando que você não pode pausar o vídeo. Vocês viram que eu não pausei o vídeo em nenhum momento. Tem que deixar gravando enquanto você grava esse e depois esse. Não pausa o vídeo. Só pausa o vídeo quando você acabar total de gravar as duas partes. Agora o próximo passo é editar o vídeo. Gente, parece que é super difícil, mas é bem fácil. Eu vou colocar aqui o meu celular aqui do lado pra vocês. Pra vocês irem acompanhando tudo certinho. Vocês primeiro entram aqui, né? No aplicativo CapCut. Enfim. E vocês vão aqui, ó. Novo projeto. Novo projeto. Vai aparecer aqui a sua câmera. Né? Seu rolo de câmera. Sua galeria. E você vai nesse vídeo que a gente acabou de gravar, né? Que o meu, no caso, é esse daqui. O minuto e quarenta e cinco. Aí é adicionado. Aí o nosso vídeo já vai estar aqui. Certinho. Aí agora esse vídeo aqui a gente vai dividir ele em dois. Por quê? Porque é gêmeas. Então, um vai ser o que eu tava com a blusa amarela. E o outro vídeo que a gente vai dividir vai ser com essa blusa. Então vamos começar dividindo. A gente vai arrastando pro lado até eu começar a dançar. Comecei a dançar. Aí eu clico aqui em cima mesmo dessa barra de vídeo. E coloco em dividir. Dividir. Pronto. Então, essa parte aqui, ó. Essa primeira parte. Essa primeira parte. A gente pode excluir. Então tá aqui escrito aqui, ó. Excluir. E agora a gente tem que adicionar o áudio. Primeiro a gente vai colocar aqui. Esse modo aqui. Silenciar o áudio. E aí a gente vai clicar. Adicionar áudio. Aí a gente clica. E coloca aqui. Extraído. Lembra no começo do vídeo que eu falei pra vocês salvarem a música que vocês queriam? Então, agora a gente vai selecionar esse vídeo. Esse vídeo aqui, ó. Da música. A gente vai lá. Seleciona. Importar somente o som. E ó. Já tá certinho. Sincronizado com a música. Bebe. Close your eyes. Enfim. Já tá certinho. Aí eu vou rodando pro lado. Pro lado. Até eu acabar a dancinha. Aqui. Eu quero terminar. Eu vou fazer assim. Com a linguinha. Eu aperto de novo em cima aqui do vídeo. Dividir. Que tá aqui no comecinho. E aí essa parte toda aqui, ó. A gente vai excluir. Porque já não precisa mais. Excluir. Aí, gente. O nosso primeiro vídeo já tá pronto. Aí agora a gente vai em salvar o vídeo. Salvar. Exportar. Então, a nossa primeira parte já tá pronta. Agora falta a segunda. Gente, agora que a gente já fez a primeira parte, ó. Que tá aqui salvinho. A gente vai em novo projeto de novo. E vai no vídeo que a gente tinha selecionado antes. Que é esse aqui, né. No caso de 1 minuto e 45. Só que agora, gente. A gente vai até o final. A gente vai ainda até o final. Igual no primeiro, gente. A gente vai sincronizar a música. Quando eu começar a dançar, a gente corta o vídeo. Ó. Comecei a dançar. Aí a gente clica, né. Em cima aqui desse vídeo. Clicou nele. Vai em dividir. E toda essa parte aqui, gente. Essa parte aqui. Já pode excluir. Então, aqui, ó. Ups. Tá escrito aqui, ó. Excluir. A gente coloca silenciar áudio. Igual a gente fez no outro. Tudo que a gente faz no primeiro, a gente faz no segundo. E vai em adicionar áudio. Adicionar áudio extraído. E vai no vídeo da primeira parte. Que a gente fez. Importar somente o som. Pronto, gente. Aqui, segunda parte já tá pronta. A gente só tem que ir ajustando com o áudio certinho. Já tá certinho. Então, vamos salvar a segunda parte. Agora que a gente acabou de editar, que é essas duas partes aqui, ó. A gente vai em novo projeto de novo. Seleciona a primeira parte que a gente editou, né. Que é a blusa amarela. Seleciona a primeira parte. Coloca aqui, ó. Camadas. Camadas. Adicionar camadas. E a gente seleciona a segunda parte do vídeo. Que é com essa roupa aqui que a gente acabou de editar. Aí a gente vai lá, seleciona adicionar. Vocês tão vendo que tá meio, tipo... Esse segundo vídeo que a gente selecionou, ele tá pequeno. É só a gente fazer assim, ó. Sabe? Tipo, pra deixar no mesmo tamanho. A gente deixa do mesmo tamanho que o primeiro. Aqui. Deixou. Do mesmo tamanho. Aí, gente. A gente vai aqui nessa barrinha aqui e vai passar pro lado. Até achar máscara. Mascarar. Vai nele. E você aperta neles aqui, ó. Dividir. Dividir. Vai ficar assim, ó. Foi. Tá estranho? Tá. A gente só inverte. A gente faz assim, ó. Tá assim? A gente só faz assim, ó. Pra ficar. Aí a gente ajusta do jeito que a gente quiser, né? Deixar bem retinho. Bem bonitinho. Pra ficar bem natural. Que a gente tem irmã gêmea. E aí, vocês tão vendo essa setinha aqui? Vocês apertam ela só um pouquinho, gente. Só um pouquinho. Bem pouquinho. Não precisa ser muito. Só pra ficar mesmo natural. E... Aqui, ó. Pronto. E exportar o vídeo. Exportar. Salvo. E aí, vou colocar aqui na tela de como ficou. Eu espero que vocês tenham entendido o que possa ter ajudado vocês. Que vocês tenham conseguido fazer efeito gêmeas. Dê sugestões de próximos vídeos aqui nos comentários. Deixe seu joinha. Compartilhe esse vídeo com todo, todo, todo mundo. E é isso. Um beijo. Se inscrevam no canal pra quem não é inscrito. Bye! Tchau! Tchau!